Todo dia, era dia de índio, juro me chamar Cunhadã que eu vou contar Era dia de índio, se mete comigo! Falou comunidade, me deixa, me deixa, me deixa louco, Tuiuti é meu sorriso, feliz da vida, é dia de índio, em harmonia, sem pecado e sem juízo, meu paraíso é aqui, a Tuiuti é meu sorriso, feliz da vida, é dia de índio, em harmonia, sem pecado e sem juízo, meu paraíso é aqui, a Tuiuti é meu sorriso, vou contar, vou contar, as aventuras de um alemão, do mar que aqui chegou, Morrido pela sede da missão, terra abençoada, iluminada, santa cruz Brasil, o destino então se fez mais forte, lançada a sorte, a solidão, coragem, Matar a fome, nos culpina a paz, um ritual em festa, no coração da batata, vem bailar, vem bailar, vem bailar, vamos em bailar na tribo, Deuses naturais, a flora e os animais, a vida em paz, a natureza aceita, liberdade, liberdade variou, ao velho mundo retornou, herói da história, de tendo memórias, fonte de escritores e artistas, para bateria, para bateria, para o nosso, é aqui, a Tuiuti é meu sorriso, feliz da vida, é dia de índio, em harmonia, sem pecado e sem juízo, meu paraíso é aqui, a Tuiuti é meu sorriso, A Tuiuti é meu sorriso, o destino então se fez mais forte, lançada a sorte, a solidão, coragem, Matar a fome, nos culpina a paz, um ritual em festa, no coração da floresta, vem bailar, vem bailar, vamos em bailar, Bateria! Neuses naturais, afóreos, animais, a vida em paz A natureza a seus erros Liberdade, liberdade, liberdade Maior, ao velho mundo retornou Herói da história, gritando memórias Fonte de escritores e artistas Banquete para os nossos vocalistas Sem briga, briga, briga É dia de índio, em harmonia, sem pecado e sem juízo Meu paraíso é aqui A Tuiuti é meu sorriso, feliz da vida É dia de índio, em harmonia, sem pecado e sem juízo Meu paraíso é aqui A Tuiuti é meu sorriso, feliz da vida A Tuiuti é meu sorriso Aí também está certo!